Olá pessoal, hoje decidi voltar novamente ao tema do último vídeo, como decidir. Quero abordar aqui mais dois ou três tópicos. Até já! Olá pessoal, cá estou, estou em Coimbra, vou-vos agora mostrar aqui uma zona absolutamente espetacular chamada Val do Inferno e que tem esta vista de Coimbra que vocês veem aqui por trás de mim, ok? Absolutamente espetacular, ok? Se vocês tiverem a oportunidade de ver esta cidade não percam essa oportunidade, deixem-me só aqui colocar de uma forma mais, para que vocês consigam me ver melhor. Muito bem! Ora bem, então queria voltar novamente ao tema de como decidir porque da última vez senti que havia aqui mais duas ou três coisinhas que eu gostava de acrescentar. A primeira tem a ver com o facto de nós decidirmos rápido. cada vez mais nós estamos num mundo em que temos de decidir muito rápido, temos de decidir cada vez mais rápido. E, como todos vocês sabem, os militares, por exemplo, quando estão em palcos de guerra, ou mesmo, por exemplo, tal e qual como eu faço as artes marciais, quando estamos em combate, temos de tomar decisões muito rápidas, muito rápidas e temos de treinar o nosso cérebro para que faça a decisão correta, que tome a decisão correta. E, por isso, um dos convites que eu gostaria de vos fazer é treinem o vosso cérebro a tomar decisões rápidas, muito rápidas. E, para isso, a sugestão que eu vos deixo é procurarem fazer, por exemplo, sempre que tiverem uma decisão, digam-lá qual é a vossa decisão para vocês. Ou escrevam num papel, ou escrevam num diário, aquilo que vocês acharem melhor. E depois, então, pensem com mais calma sobre a decisão e depois comparem a decisão final com a primeira decisão que vocês inicialmente tinham intuído e tinham achado que, assim, de repente, era a melhor. Aquilo que vocês vão observar é que, ao longo do tempo, cada vez mais, o vosso cérebro vai tomar a decisão que, passado algum tempo, com mais ponderação, vocês vão-se a perceber que era a decisão que, inicialmente, tinham pensado. Se treinarem o vosso cérebro a terem esse tipo de decisão rápida, vocês têm muito, mas muito a ganhar. Primeiro porque, se porventura vocês são empreendedores, ou mesmo se são profissionais em várias empresas, ou seja, onde quer que trabalhe, normalmente os profissionais que têm decisões rápidas são caracterizados como profissionais de grande competência e, por isso, treinem para tomar decisões rápidas. Por outro lado, por outro lado, quando decidem é fundamental que tenham sempre, pelo menos, 3 opções para que a vossa decisão seja o mais correta possível. Porquê 3? Primeiro, se vocês já têm uma opção, não estão a decidir nada. Vocês, ou melhor, estão a decidir se é só aquela opção ou não e isso não é bem escolher, não é bem ter opções. Ter opções significa ter pelo menos mais do que uma. Mas, se tiverem 2, continuem a não ser umas opções. Porque 2 é um dilema. Ou é um ou a outra. E, portanto, é um dilema. E, por isso, convido-vos a que façam, pelo menos, tenham sempre, pelo menos, 3 opções. Ok? 3 opções, pelo menos, nas vossas decisões que vocês estão a tomar, pelo menos tenham 3, 3 saídas, 3 opções para que possam tomar a vossa melhor decisão. Ok? Espero que tenham gostado. Espero que decidam bem. E o meu desejo é uma grande, grande semana, cheia de força, cheia de energia e, acima de tudo, se por não ter a gente não se falar antes, um grande, grande Natal cheio de Ki. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!